Caraca, God Valeu pelo ganho Boa tarde, aí Salte Mano Ah, eu tô Eu tô até sem palavras, mano Eu não sei, mano, é Simplesmente, mano Eu tô até sem palavras, mano Eu não sei, mano Simplesmente Sério, mano Peraí, eu quero só, aí Vou deixar aqui Mano, ó Mano, sério Eu vou gravar aqui agora Absolute Radiance Pra ver se consigo chegar no final Porque assim que eu Eu vou gravar aqui agora Porque assim que eu cheguei lá Eu tinha fechado a live de cedo, mano Deixa eu abrir meu chat aqui no celular Ué Magia rápida mano Qual que é a magia rápida? Qual que é o foco barra magia? É o mesmo então Acho que é o mesmo né? Ah, aqui ó, eu reparei isso aqui Nossa mano, sério? Então eu vou botar esse aqui E o foco barra magia eu vou botar no T, mano Vou demorar um pouco pra acostumar, mas Eu não sabia que era mais devagar então Opa, valeu o salte mano Olha pra aparecer aí, vou botar em live aí até umas 6 horas por aí Oi da lama Já foi esse aqui que eu fiz a última parte do panteão lá Ah, então, pô, que da hora, eu não sabia dessa mano Ainda bem que eu nunca tentei mano, porque senão Tá A gente tá clicando comigo Ah, é o da Twitch, eu tô vendo que tá aparecendo uns bagulho mano Ai, mas tão me ligando aqui Quem que é, velho? É spam, tá trollando, peraí Cadê? Deixa eu abrir o chat do Twitch no celular aqui É o automódio da Twitch, ele tá puto porque você tá mandando botão, mano Sem caô, eu tô vendo aqui no OBS Tô entendendo esse automódio, mano Peraí Vamos, ajuda aí celular, pô Peraí 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 Tomei Peraí, mas deixa Só ver um barulho aqui Só pra eu ter certeza Melhor não foda, é aquecimento Pô, vou demorar um pouco até eu pegar o jeito Ah, tá normal Teve uma hora lá que eu queria usar o O bagulho e eu acabei soltando uma bola de fogo sem querer Ah, agora não tem curo com esse aqui Tá, 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 tá Fui eu que não apertei então Ah, eu vou levar um tempo até pegar o jeito desse boss aqui, mano Mas bora, né Mano, se você em quatro meses Conseguiu Eu comecei a jogar A primeira vez que eu joguei foi ano passado, né Só que eu não devo ter jogado Deve ter jogado bem mais, eu parei muito Ai, 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 ai pra eu me curar agora tomei foram 2 meses depois do vídeo do squareborn que bateu a primeira vez nossa e 500 horas eu tenho 60 aqui no pc mano comecei a jogar no xbox eu devo ter umas 100 cento e pouco horas no xbox mano não 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 Ah! Tem que prestar atenção no som, né, velho? Agora eu sei demais nesse game, vamos testar. Ah, mano, eu imagino, velho. Eu lembro quando, tipo assim, a primeira vez que eu fui lutar contra o Green, eu pensei, pô, esse boss é impossível. Mas aí não, você vai jogando, você vai vendo que não é uma parada impossível. Aí foi a mesma coisa com o Nightmare King, eu pensei, pô, mano, eu não consigo nem desviar de um ataque, tá ligado? E aí, é tempo, né, mano? Tem que prestar tempo, igual aqui agora, agora que eu tomo a mano pra ela, mano... E aí, é tempo, né, mano? Tem que prestar tempo, igual aqui agora, agora que eu tomo a mano pra ela, mano... E aí, é tempo, né, mano? Tem que prestar tempo, né? Já que não tem tempo, né? E aí, já ia cho que você, então. → O que é isso? 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 Nossa, aí foi duro, hein? Ele deu uma dificultada. Ele ficou antes de um spike, mano. ... ... Abusão demais. 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 Eu tenho muita sensação de que essa arena é maior do que parece, velho. Eu tô tomando uns bagulho que não faz sentido. Eu acho que eu sou muito pequeno, mas não, mano. É que eu tô lutando do lado de um... Paralaxe, mano. Paralaxe. De novo, velho. Paralaxe. 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 Oha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Salve Econi Ué Econi Eu vou Putz, a luz voltou agora, véi Tá, peraí, eu vou só tentar mais um pouco aqui Eu sou bom? Mano, eu tô abalado, cara Eu não sei se dá pra você ver aí, esse Dark no... Tá uma fugida Peraí, segura aí que eu já entro Morri, mano Eu vou colar, eu vou colar O cara, o cara tava aí no chat, ele me chamou pra jogar um bingo de Hollow Knight, mano É da hora E aí E aí Bom Deixa eu ver aqui Opa, tamo junto, bora Magia rápida é o botão que usa pra soltar skill Ah, tu pegou? É porque dá pra ver quando você é mod, né? Ah, tá Eu tava na live dele, mano Esse cara, ele é insano de bom Sério, eu ouso falar que esse cara Ele é um dos Top 0,01% BR, mano Porque o que que ele faz na live dele é uma parada maluca, mano Mano, essa porra aqui é difícil pra caralho, mano Não, não tem interesse em comprar um jogo desse, não Ah, é que aqui eu tô, tipo, no último bagulho, tá ligado? Não, tá de boa É da hora demais, mano Não é, cara É, mano Você comprou? E me peça? Não Mano, eu não sei se vale a pena pra mim, mano Claro que vale Não, pô, eu sei É uma parada da hora, mas Eu não tenho espaço no PC Eu não vou ter tempo, tá ligado? É, você vai ter igual eu fiz Você vai ter que desinstalar algumas coisas pra baixar outras, por exemplo Eu peguei o Mistyne aqui, eu desinstalei O test server da R6 Instalei Battlefield V Instalei GTA Aí eu fui lá, e o que que eu instalei? Instalei East Takes Two Sea of Thieves e Subirautical Aham E agora eu tô, tipo, quase encerrando o Sub-Nautical Tô esperando alguém pra jogar comigo em East Takes Two Só que eu não tenho ninguém aí E o Self-X também Self-X é da hora, mano Eu jogava pouco no Xbox Se eu não tô enganado, até rola o Night aqui Tem, tem No Xbox tem, mano Então Ok Fala o Night Lighthurst Edition É isso Hellblade Irma Fall Flat Nossa, Irma Fall Flat é muito gordo Deus Clause 4 Knaut City Light Simulator Minecraft 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 Dungeons Miner Minecraft Dungeons My Friend Pedro Uma Banana Eu já vi esse jogo Outlast E todos os Plans for Zombies Resentível para o Bionhazer, bem burro. Tem uns dois subnáutica. Você é Hunter? Se você quiser caçar um viado comigo. Cadê? Cadê o Snow? Poeta. Paga aí, pô. Cinco reais, três meses. Eu vou ver, mano. Eu vou pensar. Talvez... Pelo menos agora eu não vou, porque... Vai ter as festas agora no fim de ano. E eu vou ter a segunda fase da FUVEST no dia 16 e 17. Então, essas duas semanas eu vou ter que grindar livro, mano. E aí, gente? Estuda, mano. Que cofelão. Vou ter que passar, mano. Senão o bagulho fica louco. Senão eu vou ser tipo sair do estudante pra virar streamer falido, tá ligado? Mas todo streamer começa de algum lugar, cara. Que? Todo streamer começa de algum lugar. Não, pô. Eu sei, mas... Agora, se você ficar jogando rola de noite, tudo vai crescer. Ah, mano. Depende, pô. Ai! Foda, essa porra é muito difícil, velho. Que que gosta de ver rola à noite? Foda. Fio, velho. É por isso que você é o público do TCE, um monte de gay. Vê, é homofobia, tá, mano? Não é não, mano. Isso aí é opinião. Ter opinião racista agora é crime, pô. Onde que é sua vida? É as máscaras lá. Eu perco duas em cada ataque desse aqui. Cabeça de ali em cima? É. Morreu. É que esse jogo aqui, ele é muito mais do que isso aqui, mano. Tem, tipo... Tem que explorar, um monte de coisa. E eu tô no final, tá ligado? Por isso que ele é da hora. Você não precisa estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Isso aqui é só se você quiser completar, tipo... 112% do jogo. Mas ele é muito foda, explorar, assim... Não, não tenho essa realidade toda. Mas... Você tá ligado Subnautica, assim... Fica fazendo o que na porra do Submarino? Nada. Ah, então... Submarino Simulator, porra? Não, mano. Não é só um Submarino. Tem todo um macro, porque a gente tem um Minecraft debaixo da boca, cara. E onde que é a vida do bicho? Não tem, mano. Quando que ele morre? Ele morre depois que eu deitar ele. Você vai ver que vai ter uma hora que eu vou deitar ele. Será que vai ter essa hora? Ah, eu acho que vai. Eu dei bastante dano nele já. Nossa Senhora. Não tenho as mãos da nossa motora. É muita informação na tela. Eu ia olhar pro lado e ia tomar do outro. Olha, esse tanto de espada caindo com a tela tremendo. Eu já não ia saber. Eu ia enfiar do meio da espada. Ganhou? Calma, que vai ver. Nossa, tá subindo, subindo. Tá subindo escada. Tá tirando, porra. Tô bom, hein. Meu Deus do céu, o cara tá batalhando num cubinho, mano. Perdeu, Robson. Mamei, mano. Aí agora é ir de novo, né? É foda, mano. Paciência não, cara. Eu também não, mano. Mas é que eu conheço esse jogo faz dois anos. Então eu já tive meses pra descansar. Mas eu quero completar, mano. Imagina a hora que eu matar esse cara. Eu vou querer enfiar um computador na bunda de alegria, mano. Não, não. Já, já, já. Achei um conteúdo muito fraco. Troca essa sua gameplay aí, po. Ai, que desgraçante. Olha o Gauss jogando pub, mano. Tá mais torto que o meu peru. O que que tá torto? No Gauss jogando pub. Ele tava no Blooms lá. Eu joguei dos macacos. Balão. Ele joga tudo, parece. Ele já falou alguma coisa, mano. Ele falou que... Última bomba do ano aí. Aí eu entrei pela bomba e não tinha mais nada lá lá. Só gameplay. Acho que deve ser isso. Acho que é uma bomba do ano. Deve jogar todos os jogos. Tá. Isso é louco. Não, ele vai falar alguma coisa. Nem jogando... Isso é louco. Pra qualquer outro jogo, não inclina não. O cara que começou lá num ponto saver, vai inclinar, né, pô. Nossa, mano, ele tá dificultando aqui pra mim. Parece num lugar mais fácil, pô. Tô falando comigo? Não. Tô falando com o capeta aqui. Você jogou o modo da bola de neve lá? Joguei muito chato. Eu achei interessante até, bá. Eu joguei seis vezes. Eu joguei dez vezes, ganhei seis, perdi o prato e não joguei. Você fez MD10 da bola de neve? É. Pronto, foi tipo isso mesmo. Tô com seis vitórias lá no negócio aí, tá vendo? Tem que pegar dez pra ganhar um pack. Porra, é foda, né, mano? Se a gente quiser o bagulho de skin lá branco, não vai ter, mano. É 1.600 créditos. E imagina grindar igual você grindou, pra receber card de operador, mano. É isso que eu comprei. Gastei 1.600 reais do teu crédito, você acredita? Você é meio maluco, mano. Não, mano. Não tinha mais nada pra comprar? É. 1.600 é um elite, né? Pra mim, skin é... Compensa mais você comprar uma skin de arma foda que um elite. E aí... O Galto está 2 e 1. Quanto para o cara? O que você está achando que é CS? Eu vou ser bitranger. É, igual de play. Meu Deus! O Galto ganhou, cara. Por que ele está jogando? Você jogou squad no pub, caralho? Calma, mas ele está com alguém? Ah, ele está e mais 3 caras. Mas, caralho, eu quero saber quem são os 3 caras, porra. Não sei, é o velho Vamp. O tal de cerqueira. O outro, não sei não. Ele deve manjar um pouco mais de pub. Não sei. 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 Você tem uma nave lá. e aí você tá lá na cápsula de sobrevivência fugiu e caiu no mar e aí você cai no mar e cai no tipo uma ilha alienígena e tipo assim tem que fugir né só que tipo assim com o tempo você vai descobrindo que tem um sistema de defesa do planeta e todo mundo que tem uma doença e tenta escapar do planeta essa defesa é tipo um anti-aérea que derruba tudo, tá ligado? Nossa, então você não tá doente, você tá com um míssel no kuma. Sim, isso aqui acontece, aí eu tenho um foguete, aí eu tenho que achar a cura da doença e com a cura da doença eu consigo escapar. Entendi Aham Tipo assim, num desses tempos fica tipo assim a 1600 metros de profundidade Você entra lá e tem os estudos dos alienígenas, tudo que eles já pegaram e tem tipo lá o rei do mar lá, porque é um monstro gigantesco, aí tipo assim na história lá fala que os alienígenas tentaram ir contra esse monstro e estavam estudando essa doença, aí o monstro tipo assim como foram contra os monstros alienígenas, aí o monstro Mudeu todo mundo, destruiu a base e a doença vazou. Entendi Entendi É Tem 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 E, tipo assim, isso é o que eu entendi, né? Porque tem... É tipo Minecraft do mundo mesmo. O Hollow Knight também é isso, tá ligado? Tem, tipo, uma história muito complexa, mano. Eu... Eu não entendi. Eu só entendi porque tem canal no YouTube que faz, tipo... Meio que um resumo das histórias por trás, tá ligado? Então, é como se fosse, tipo... É diferente do Subnautica, porque no Subnautica você faz missão relacionada... Aqui não, aqui meio que você, tipo, você só explora e vai descobrindo. Você não tem obrigação de fazer nada, tá ligado? Tipo assim, o jogo tem muito bug, mas é muito da hora de jogar mal. Tipo assim, os bagulho que você falou, é muito da hora. Você melhora tal negócio no... Tem, tipo assim, um mini Submarino, tem um Submarino gigantesco... E tem, tipo, um traje de força, tipo assim... Tem, tipo, um traje de Transformer. Você entra no Transformer, você vira um robôzão, tá ligado? Aham. Aí, tipo assim... O mini Submarino vai ser até uns 900, 800 metros, que é mais ou menos pro início do jogo. Aí, o... Submarino Grandão, o meu, vai até uns... Acho que uns 1700. E o traje de Grandão vai até uns 1700, né? Tipo assim, o limite do mapa é isso, mais ou menos. Aham. Fica até 3 horas da manhã, tipo, numa missão do caralho. Porque, tipo assim... A parte meio que dessa... Parte ali ali que eu te falei... Ela, tipo, é muito no fundo mesmo. E pra eu chegar lá, eu tinha que ter um minério que só tinha lá, tá ligado? Aí, eu tive que... Assim... Pegar o minério. Aí, eu voltei pra base. Aí... Quando eu consegui chegar lá no... No negócio alienígena, eu descobri que tinha que fazer um item pra entrar. Aham. Subir tudo de novo. Não, né?! É likelihood. É determinado é bonito, cara. Ainda. Esse jogo é da hora, mano. Só que eu não vou ter muito tempo daqui pra frente. É pior que os meus co-ops. SãoidgeIM��. ArreToR continuation�ה. tttoP. Posição arrumar Musk. Isso é outroedo que você tirou. Não, né? É. Eu nem sei se você vai jogar o outro, mas pelo hype que eu tô desse, eu acho que eu vou. Ai, velho. Nossa, minha mão tá cansando já. Não, e aí o Kovac tá explorando o negócio, aí tinha o oxigênio, né? Aí eu tava quase morrendo assim, aí minha irmã entrou no quarto, na hora começou a me perguntar os negócios, eu parei o jogo, não dei pause não. Eu tive que ir, eu cheguei, tipo assim, quando o oxigênio acaba a tela, quando vai começando a ficar preto, devagarzinho. Aí eu cheguei perto do supermarino, não já tava nem vendo a tela, mas só apertei o botão pra entrar. Quase que eu me f***, eu ia perder um bandido. E quando você morre, você volta com uma base, entendeu? Aham. Eu acho que 1600 metros de profundidade, e pra chegar lá não ia dar, forte se tem. Pô. Eu f***, um bagulho muito complexo, tipo assim, tem a bateria do supermarino, tá ligado? Tá. Aí ontem eu fui num bioma, tem uns bichinhos, que ele gruda no supermarino e consome mais a bateria do supermarino. Caralho. Sim. Caralho. F***. Assignador. Man. Tira-feira. Aham. Aham. O que é isso? O que é isso? Não dá, tem que estar ali no meio, senão eu não consigo trocar com ele não. Não, mano. No condition. Ai... Caça demais isso aqui, mano. Não, 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 mano. E aí Hoje foi tipo assim ó Eu tava tipo assim abri o best, eu vi o civil marino e só lá que eu tinha um item pra gravar E era mó trampo pra chegar nele, tá entendendo? Ah Aí eu cheguei lá na Fortaleza E vi que eu precisava de um item lá que chama tabula roxa Aí eu peguei a tabula roxa e fiz a tabula roxa Voltei lá pro Submarino, peguei os itens, fiz os bagulho e voltei pro negócio Aí eu fui lá e coloquei a tabula roxa no lugar Aí eu avancei mais um pouquinho no... No tempo Aí fui lá e precisava de uma tabula azul Aí eu tive que voltar de novo, fazer o item e bater de novo Caralho Pelo menos... Pelo menos ele fala que... Sim O boneco conforme concede pra caralho Passando mal Fora os bichos tentando me atacar que tem pelo mapa Tá safe, então Tchau 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 Nossa, mano Essa porra é de maníaco, mano Sério, esse jogo aqui Ele tem o maior skill gap do planeta Porque se você acha essa parada maluca O Dark que eu tava falando ali Sério, velho Você não tem ideia, ele tava jogando um mod Um mod Que tipo, deixa esse bicho Que eu tô lutando 400 vezes mais complexo, mano Mano, sério Sem brincadeira, velho Sem zoeira, mano É uma parada louca, mano É tipo, é 8 vezes mais espada Os bagulho é mais rápido, tá ligado O cara é louco, mano Ele é muito bom, mano É louco, é loucura É isso, mano Acorda em coco Tá beijinho É isso, mano É isso aí Vamos lá. 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 Isso é entrar na mente da Radiância para enfrentar a Radiância, o sonho da Radiância. Radiância para enfrentar a 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 Radiância. saquei, eu vou tentar jogar mais eu tentei ficar safe demais e ai tomei não dá pra você dar death cego assim mano você vai cair em algum lugar que você vai tomar dano nossa velha conta para essas plataformas tá peraí eu acho que eu vou diminuir o delay agora eu acho que eu teria que abrir e fechar a live e aí e aí e aí e aí e aí ah tá saquei saquei entendi o que você quiser e aí 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 nossa eu vou dar um soco no monitor mano eu vou dar um soco no monitor eu vou mano caralho caralho mano caralho mano e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí O que vocês usaram? Tá, eu vou... É que eu fico meio pá, mano. Ainda mais agora, nesse treino. Eu queria ter curado antes. Eu fico, tipo... É um repreensivo de ir com um de vida. Aí eu já meio que vou desacreditado, mano. Mas eu tenho que focar. Que é um foda, mano. Tem que prestar mais atenção, mano. Eu achei que daria pra curar ali. Pula. Eu vacilei. Eu não preciso chegar tão perto pra bater nela. Eu posso? Eu não preciso. Eu quero ir. Eu quero ir. Nossa, mano. Aí é troll, velho. Eu seguro o que ele toca a bola. Meu switch deve estar meio zoado. Nossa, mano. Não, peraí, velho. Eu tô sendo fruto. Ai, mano. Eu tô ficando fruto. Eu fiquei... Eu não vi. Aquela bolinha ali, ela é troll, mano. Porque às vezes ela bate na plataforma e ela quebra. Mas às vezes ela vem pela plataforma e não quebra. Então você não sabe o que que dá e o que que não dá. Ai, caramba. Se eu curar lá embaixo, ele não tá com os raios, mano. Porque eu achei que, tipo, eu tava mais safe ali. Eu não tava na primeira plataforma da escalada, tá ligado? Mas eu vou tentar isso. Ela atravessa quando tá perto da ponte. Agora ela spawna. Tá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?